Pastor Adriano, Tapiraí, São Paulo, Brasil, segunda-feira, 27 de março de 2017. Já lemos a Bíblia na rua, agora estamos lendo aí pra você. Sábado nós lemos, não é? Lemos, mandamos uma mensagem, demos um alô para algumas pessoas. No sábado, não foi leitura na rua, mas foi a leitura de um tal Midim, do pastor Ed René Kivitz. Quem não viu, Deserto, veja lá, Deserto, Deserto aí no Youtube, no Whatsapp, é isso aí no Facebook. Mas, se inscreva no Youtube, no canal Dri Dri Brasil, e clica aí no sininho, tem aí abaixo, para você receber uma mensagem cada vez que eu publicar um vídeo. Mas hoje, então, vamos a dar uma mensagem aqui, um alô para o nosso amigo Ronaldo, lá de Itacaré. Ronaldo, trabalhando na rodoviária, né, Ronaldo? Muito bom! E esse povo meu todo espalhado por esse Brasil, Elia Sampaio, Pereira, Oliveira, Luz, Campos, Coelho, todo esse povo aí, descendentes dos nossos antepassados, né? Ei, família grande, meus primos e primas, espalhados por esse Brasil afora, e toda essa gente nossa aí, meus filhos, minhas filhas, minhas noras, meus netos, meus irmãos e irmãs, cunhados e cunhadas, que estão aí me acompanhando através desta mensagem aqui, a leitura da Bíblia. Vamos ler aqui, a palavra de Jesus, que lemos todos os dias, de segunda a sexta-feira. Hoje lemos aqui, lá na praça, lemos que o Evangelho de Lucas 12, partir do verso 32, riquezas no céu, riquezas no céu, vamos ver, você já tem riqueza no céu? Jesus diz, meu pequeno rebanho, não tenha medo, meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês, vendam tudo o que vocês têm, e deem o dinheiro aos pobres, arranjem bolsas que não se estragam, e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las, e as traças não podem destruí-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês, riquezas nos céus, fazendo o bem, fazendo o bem, não é que nós somos salvos por fazer as obras, somos salvos pela graça, mediante a fé, mas fomos salvos para fazer as boas obras, disse Jesus, pela graça sois salvos, diz Paulo, Paulo que falou lá em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, depois diz, porque nós somos salvos para as boas obras, para, não é pelas boas obras que nós somos salvos, mas somos salvos para isso, para, para fazer as boas obras, amar o próximo, ajudar, dividir, isso dá um prazer muito grande, uma alegria muito grande para nós, vamos continuar aqui, os empregados alertas, empregados alertas, sim que devemos ser, estamos alertas, fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa, com o cinto, e conserve as lamparinas acesas, prontidão, 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 sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai votar da festa de casamento, logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir, felizes aqueles empregados, que o patrão encontra, acordados, e preparados, felizes empregados, que estão acordados e preparados, para receber o patrão, eu afirmo a vocês que isto é verdade, o próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa, e ele mesmo os servirá, eles serão felizes, se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue a meia noite, ou até mais tarde, lembrem disto, se o dono da casa soubesse a que hora, o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa, se o dono da casa soubesse a que hora, o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa, vocês também fiquem alertas, porque o filho do homem, vai chegar, quando não estiverem esperando, Jesus voltará, quando muitos não estarão esperando, será de surpresa, por isso é preciso ficar sempre preparado, vigiando e orando, vigiando, Jesus voltará, Jesus voltará, Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã, Deus abençoe, a todos que estão, ouvindo esta palavra, e me vendo aqui, na telinha, Deus abençoe, Deus abençoe, é o desejo aqui, do pastor Adriano, Tapiraí, São Paulo, Brasil, nesta segunda-feira, 27 de março, de 2017. e 17.